Música Bom dia, bom dia, bom dia pra todos com alegria Bom dia, boa tarde, boa noite, viu? Calu da Bahia Porcá Na BR-116 A rodovia A Rio Bahia, né? A Rio Bahia BR-116 A famosa Rio Bahia Deixa eu falar mais, é Santos Dumont É isso, é Santos Dumont Calu da Bahia Porcá, correndo, sentado com o joelho dobrado Vídeo fechado pra não bagunçar o penteado Agora qual penteado que eu não sei Vitória da Conquista, Cândido Salles Não aguentou, chorou, pirou, ficou no retrovisor Ficou na saudade, ficou na lembrança Daqui a pouquinho a divisa aí com Minas Estamos aqui no KM 928 Da 116 Já já Minas, Minas Gerais Aqui vai ser o palco, viu? Nesse vídeo de hoje Quero Falar um pouco a respeito de Dicas de condução, informações, orientações, né? Eu que sou o Calu da Bahia Caminhoneiro Faço os vídeos pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão Falando um pouco aí Deixando algumas dicas Algumas informações De como entrar e sair em algumas determinadas cidades Das quais eu conheço, né? Vixe, que mistério Minutinho só aí Fala, chofer Estão chegando aí Manda fazer o nosso café Estão andando aqui Estão andando um vídeo aí Nós estamos aqui chegando na polícia Vixe, que mistério Rolou uma ligação aqui Mas já estamos de volta, viu? Correndo, sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar o penteado Que nem eu estava falando Viagem pela Bahia Pelo Brasil É só mostrar a direção Quem vai estar aqui É... No geral das nossas viagens É mais do Nordeste mesmo Mas agora eu estou indo para Minas Gerais E vamos fazer esse vídeo aqui, tá bom? Fazer vários vídeos aí Nessa viajada E... Vem conosco Nos apoia aí Vai vendo esses vídeos aí E vou fazer bastantes vídeos novos e diferentes aí Para vocês, tá certo? Dica de condução Vai vendo Um acarreto Um acarreto Caminhar, um ônibus Carro pequeno Qualquer um deles Se for fazer uma entrada Em um posto de combustível Em um posto de combustível Ou num restaurante Ou em alguma parada Assim, sei lá Ou até mesmo Do posto de combustível A faixa é contínua Tá certo? Então a gente não pode invadir Já que ele brecou Já que ele brecou Segurou, segurou A gente não pode sobrepor A faixa amarela Ainda que seja um palmo Ou dois palmos Assim, 50 cm Não podemos Porque é inflação gravíssima Certo? Se for pego por um agente de trânsito Ele pode notificar Não estou dizendo que vai Eles podem notificar Porque vai ser característica De uma ultrapassagem O correto é que A gente passa a Diminuir a velocidade Espera ele sair da pista E aí dê continuidade na viagem Correto? Essa é uma das dicas aí Uma das informações aí Que vale muito a pena Entendeu? Muitos chofés novos aí Outros já são já velhos de estrada Mas Fazem isso Né? Não estou dizendo que eu também não faço Né? Que não já fiz Não sou correto Não sou direitinho Não sou professor Também não sou instrutor Mas um pouco do que a gente aprende A gente vai passando aí Para a rapaziada Copiou? São várias dicas De condução São várias informações Que a gente pode estar passando Eu já passei bastante Informações Muitas dicas aí Nos vídeos anteriores Nos vídeos aí Lá do início do canal Deixei muitas dicas Já li muitas informações E aí com certeza Muitas pessoas já viam Aqueles vídeos E outros E outros não viam ainda Então por essa questão A gente vai falando agora Entendeu? Na medida do possível Vai falando mais um pouquinho Sobre isso aí Para que a rapaziada Vá pegando essas informações Pegando essas dicas aí Com certeza Tem muito chofer qualificado aí Que já conhece Já sabe dessas informações Mas outras pessoas não sabem Copiou? Caldo da Bahia por cá Satisfeito Contente Feliz Igual o pinto molhado no lixo Já já Chegando aqui na Na divisa E Deixando a Bahia aí Para trás Deixando a Bahia no retrovisor E chegando em Minas Gerais Fazendo esse registro aí Para que a rapaziada aí Os amigos aí Que vão estar Em viagens Aí Para o Nordeste Fique vendo Fique sabendo Como que está As condições da rodovia Viu? Essa aqui é uma rodovia Bastante conhecida aí Geraldo faz Bastante Vídeos por aqui O Geraldo Nascimento Ele faz muitos vídeos Aqui nessa região E Fique aqui as informações Fique aqui as dicas Aí Tá? Polícia rodoviária Chegando na divisa Viu? Vai vendo Passando por aqui Tem que deixar aquele salva Feito de mão Para Januário Família Januário Que tem um canal Mora em São Paulo Viaja para o Nordeste Passa por aqui E os vídeos dele Feito nessa região É um vídeo bom Qualificado Viu? Vale a pena ver O nome do canal É Família Januário Na BR Muito bom Vídeo dele Viu? Os vídeos dele E aí Caboclo Pode se sortear Fala com ele Encontrou Parmeiado Aí Ele disse Que tá aí No posto Dom Pedro Portou aqui Um Negócio Ele tá lá Comendo cuscuz Mandei fazer Pra gente Embora Pra lá Ah Então Vou parar aí Com vocês Já tô chegando aí Tô passando aqui Na divina Tô passando Não Não Na divina Pronto Positivo Chegando 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 Na divina O vídeo Deu um problemazinho Aqui Aterrupção Zinha Básica Mas aí Estamos por cá Viu? Corrente sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado A Tombini Aí Vai vendo A Tombini É a empresa Que o amigo José Carlos Trabalho JC Que tem um canal Caminhoneiro Amigo Oficial Vixe Que mistério É A perda de mão Com o Alicato Tudo de bom Viu? Pra ele Pro Zé Rosa Zé Rosa A perda de mão Com o Alicato Tudo de bom Viu Zé Rosa Que os dois aí Moram lá Pro lado de Sorocaba E fica aqui O agradecimento Aí do Calu Da Bahia Divisa de Estado Minas Gerais Com Bahia Vixe Que mistério Já estamos Em terras mineiras E terras mineiras Aqui Já que estamos Por cá Eu que morei Por 17 anos Na região metropolitana De BH E ficou Foi Foi muito bom O período Que moramos Por lá E eu gosto Demais Da culinária mineira E já que estão Por cá Com certeza Mais tarde O almoço Vai ser Daquele jeito Vixe Vixe Que mistério Vai vendo Lá pro lado De Taubim Pontos dos Volantes Mais ou menos É Talvez aí O almoço Nosso Deve ser Lá pro lado De Taubim Pontos dos Volantes Eu não sei Paz do Paraíso Vai vendo Vamos deitar o cabelo Aqui Quem sabe A hora Não é a gente não Viu Só Deus sabe Já que eu estou Com o Alangado Aqui O chafé qualificado Deixa ele falar Um pouco Aí Alangado Quer falar Aí Desembola Aí E aí E agora Que o chafé Não tem nada Você está doido Como que Conta pra gente A realização De ser motorista Realização Muito boa Sonho De infância De criança Realizado Graças a Deus É que não demorou Muito não Mas Não pode deixar De ter a responsabilidade É E você é um cara Novo ainda É Ainda novo Ainda verde Quantos anos tem? 28 só 28 anos Quantos anos de estrada? Não tem pouco Devo ter aí Seus Sete anos Sete anos Sete anos de rodovia Tem 28 anos de profissão Sete anos de rodovia Ah 28 de idade 28 anos de idade Sete de profissão De rodovia E Só motivos De agradecer Um dia eu chego lá Na Patente desse homem Sete doido Não fala isso não Eu sou igual a você mesmo Igual a qualquer um Não sou melhor que ninguém A gente apenas tem Umas experiências a mais Né? Dando a entradinha por aqui Que nós vamos dar uma corada ali Dar uma corada Puxar o feio de mão um pouquinho Para resolver uma questão E já já Dar continuidade na viagem Viu? Tem um chafé qualificado Nosso aí Amigo nosso Que falou que ele estava aqui na frente E nós vamos Por aqui Que a gente vai encontrar com ele aí E na sequência Dar continuidade na viagem E no retorno Na sequência aí Eu vou estar falando um pouco Com vocês A respeito da De um amigo nosso Que é Caminhoneiro também Que é chafé qualificado E que tem uma história Muito boa aí Sobre a questão De trabalho dele Do sonho realizado Que eu vou falar um pouco Desse aqui Eu já chamei ele Para falar Para conversar com a gente aí No bate-papo aí Mas ele não quis não Viu? Ele ficou travado 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 mesmo Não aceitou não Vixe que mistério Vamos dar encostadinha aqui E já já A gente retorna no vídeo Viu? Retornando aqui Retornando aqui ao vídeo Vixe que mistério Vamos descendo aqui Viu? Devagar Devagar Para não queimar a gente Do cabeçote Sem que der a marca do corote Divisa Alegre aqui É o palco Viu? Já está ficando no retrovisor Está ficando na saudade E vamos rompendo aqui Devagar Devagar Viu? Dia de sol Dia lindo Quer dizer que hoje Por aqui não está chovendo Né? Mas em Minas Gerais Está chovendo hoje Em Salvador Está chovendo Mas aqui Graças a Deus Está de boa Está suave da galáxia Não é isso? Bom demais É que nem eu falei Eu disse que eu ia falar A respeito de um colega Nosso aqui Amigão dele aqui E meu também Que É chofer do volante grande Por escolha aí Por escolha própria Ele que teve aí Já é condutor Volante grande Há muitos anos Desde novinho Ele passou a dirigir caminhão É o Passo Aldo E ele que trancou Faculdades Né? Teve faculdade Trancada e tudo Para poder fazer Para estar na estrada De motorista Eu conversando com ele Alongado E fiquei surpreso De saber Entendeu? Porque o cara Tinha A escolha Né? De ter outra profissão Fazer outras coisas É Com faculdade Fazendo faculdade E tudo E ele trancou Não foi só uma vez só E preferiu Ficar na estrada Trabalhar no volante grande Trabalhar com o que gosta Trabalhar com o que gosta Né? E daí O que eu O que eu vejo É o seguinte Que Assim como ele São vários Que já largaram Esses Ah É Os planos E projetos De familiares Né? Para poder fazer Aquilo que gosta E esse menino Aí O Passo Aldo Ele tem histórias Boas para contar É Testemunhas Histórias Bacanas Mas eu chamei ele Para fazer o vídeo E ele não quis não Viu? Não quis fazer O vídeo não Não quis participar não Tímido Acanhado E a contar Fazer um bom vídeo Viu? Não ia? Sim Ele e você Também tem Tem boas histórias Já que fica Acanhado Para conversar Para falar Desembola Solta o verbo Aí E ainda A respeito Falando A respeito Disso É Você acha Que isso aí Aqui né Não É lá mesmo Lá Aí Eu estou falando Isso aqui A respeito De soltar o verbo Bater o papo Com a gente Tudo O que eu quero dizer É o seguinte Não é todo mundo Que coloca A cara a tapa Que faz os vídeos Que participa Entendeu? E eu entendo É assim como Nos comentários Do canal Nem todo mundo Participa Falando Alguma coisa Na live Que eu faço aí Eu também peço Para que a pessoa Mande um áudio Nem todo mundo Participa E eu entendo Entendeu? E As mesmas Vamos falar da praca Medina 71 Talbinha 140 Teofantone 279 Bicho que mistério Pulei de assunto Para o outro Aí o que é que Que acontece Eu entendo Quando a pessoa Não aceita Não quer E fala lá Participar Até mesmo Fazer um pequeno vídeo Elas ficam acanhadas Não fazem E eu entendo Esse espaço Eu mesmo Que tive Coloquei a cara a tapa Na coragem Acanhado Todo também Tímido Mesmo com vergonha Mas Estou fazendo Estou produzindo Os vídeos aí Lançando na plataforma É Quer dizer que Não é fácil Também não Viu? No princípio No início aí Foi mais complicado Hoje em dia A gente vai soltando As palavras aí Aos poucos Mesmo Com Sendo Ficando acanhado Quando tem gente Do lado Assim Ainda fico Meio acanhado Fico Meio Travado Mas Tem pessoas aí Tem amigos Que gravam em público Gravam em tudo Que é lugar E que soltam A palavra Direitinho Viu? Eu fico Meio travado Um pouco Mas vamos Vamos por cá Minas Gerais Minas Gerais Já é o palco Isso aqui É um tempo Atrás Não muito tempo Um pouco De tempo Atrás Dava longo Congestionamento Por questão De Sig Tremendo Tremendo ainda Né Os curativos E daí A gente pegava Longas filas De caminhão Aqui Viu Tinha dela Que dava Mais de horas Parada Inclusive Eu via isso Nos vídeos Do Geraldo Nascimento Eu cheguei A ver Isso aí Correndo sentado Doelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar O penteado Posto fazão 6km Vídeo fechado Vídeo fechado Vídeo fechado Vídeo fechado Vídeo fechado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.